Brevemente num planeta perto de ti Diz-nos onde está o pai Diz-nos onde está o pai Vou tentar, vou tentar O que é que eu vou guardar desta sessão? Vou tentar, vou tentar O que é que eu vou guardar desta sessão? Bluebonio Galáxia Bluebonio Galáxia Keeps going, keeps going Keeps going, keeps going Oh, sim, sim, sim Fuga do planeta Terra Sim, sim, sim Gery supernova Gery supernova Kira, Kira, supernova Adoro, adoro Então, e agora? Isto é um bocado intuitivo O Kip tem razão O Scorch é o meu irmão Eu tenho de salvá-lo Fuga do planeta Terra Eu tenho de salvá-lo Para a Roland Fuga do planeta Terra Fuga do planeta Terra Fuga do planeta Terra Nos cinemas 29 de Agosto sposób um